E apreensão de materiais, olha o tanto de viatura aqui agora na sede do PT, olha que coisa bacana Olha o tanto de caixa que está sendo levada aqui agora, olha lá, tudo ilegal, tudo ilegal Olha os candidatos ali, Lula não é candidato e eles estão aqui fazendo campanha com o cara que está preso Olha o tanto de material que está saindo aqui agora da sede do PT, deputado Gilmar Machado, olha que coisa boa Olha aí, aí o Brasil muda mesmo, parabéns a Polícia Militar, Justiça, Ministério Público, que coisa boa, um abraço